Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Vamos começar a nossa terça-feira agradecendo ao Papai do Céu, fazendo a nossa oração. Vamos com a Tielaine, vamos juntar as mãozinhas e fechar os olhinhos. Vamos lá? Papai do Céu, eu te agradeço pelo dia de hoje. Abençoa a minha família, os meus amiguinhos, a minha escola e as minhas tias. Amém! Que o Papai do Céu abençoe a sua família e a cada um de vocês. Vamos cantar uma musiquinha? Vamos com a tia. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Vamos começar a nossa aula com muita alegria. Vamos com a Tielaine. Vamos começar a nossa aula estudando artes visuais. Então, você vai apertar, pause, vai pegar o seu livro, o seu estojo com bastante lápis de cor. Quando voltar, você aperta play. A Tielaine está aguardando vocês. Então, não esquece. O livro, o estojo com bastante lápis de cor. Vamos lá? E aí, pegaram os materiais? Muito bem. Vamos abrir o nosso livro na página 41. Então, pede ajuda a um adulto, tá bom? Livro na página 41. Então, pede ajuda a um adulto, tá bom, meu amor? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre artes visuais, tá bom? Então, artes visuais estão presentes no cotidiano da vida infantil, da vida da criança. Ao rabiscar, ao desenhar no chão, a desenhar na areia, utilizando alguns materiais. Às vezes, carvão, lápis, graveto. Olha que coisa legal. Então, vocês são artistas. Lindos artistas. Aqui na tarefinha, a gente vai trabalhar sobre artes visuais, sobre pinturas. Então, vamos caprichar, tá bom? Vamos com a Tiel. Vou ler a tarefinha. A professora Ana chegou e nos avisou para irmos à sala da diretora Lilian. Pois, ela queria falar conosco. Quando chegamos à sua sala, tivemos uma surpresa. Ela queria nos dar parabéns pela nossa iniciativa e pelo trabalho da apresentação da peça Chapeuzinho Vermelho. Ficamos muito felizes. Observamos que na parede havia um quadro. Ela nos disse que era uma tela de Valquês Rodrigues. Olha, ele é um artista brasileiro e começou a pintar com seis anos. Olha que legal. Vamos terminar aqui. Vê o que a tarefa vai pedir. Observe a tela e o que o artista retratou nela. A gente está vendo aí que nessa tela, nessa imagem, são crianças brincando. E estão brincando de pipa. Quantos brinquedos e quais cores ela tem? Então, você vai ver. Quantos brinquedos? Quantas pipas? Uma, duas, três, quatro. Quais cores? Quais são as cores? Branco, preto, roxo, verde. Olha! Seu professor entregou papéis, tinta e pincel. Construa sua tela sobre o tema utilizado por Valquês Rodrigues. Fazendo uma releitura. Agora, nomeie a sua obra de arte. Você vai prestar atenção na arte do artista que está aí no livro. E vai fazer a sua. Faça do seu jeitinho. Pode usar lápis de cor. Se você não tiver tinta, não se preocupe. Capricha no colorido que a tela nem quer ver. Depois, você faz o seu lindo nome. Essa foi a atividade de artes visuais. Próxima a linha de português. Vamos prestar atenção na letrinha do dia. Vamos com a tia. Na nossa aulinha de português de hoje, vamos rever a nossa letrinha. É a letrinha J. Mas a tia trouxe hoje uma jarra. Jarra começa com a letrinha J. Só que aqui, essa jarra é mágica. E vai aparecer uma letrinha. Vamos ver qual é a letrinha. A tia vai colocar água. Vamos prestar atenção. Que letrinha é essa que apareceu? J. Repete com a tia. J. J de jacaré, de janela, de jujuba. Olha quantas coisas. Começa com a letrinha J. Agora chegou o momento de fazer a nossa atividade em folha. Você vai apertar a pause, vai pegar a tarefinha em folha o seu estúdio. E quando voltar, vamos começar a fazer a nossa tarefa. Vamos lá, que a tia Eliane está aguardando. E aí, pegaram os materiais. Então, vamos começar a fazer a nossa tarefinha, que vai ser em folha. Vamos lá. A nossa tarefa é da letrinha J. Tem a janela, que janela começa com J. E tem assim, encontre em cada linha a letra J. Então, vamos prestar bastante atenção. E vamos ou marcar um X, ou pintar a letra J, tá bom? Embaixo, tem assim. Vamos treinar. Tem a letrinha J para você cobrir. Vamos fazer com muita atenção. E logo após, você vai fazer a sua letrinha J bem bonito, tá bom? Que a tia Eliane quer ver. Essa foi a tarefinha em folha. Mas hoje é dia de quê? Do estudante. É o seu dia. Então, vamos também fazer a tarefinha do dia do estudante. Vamos com a tia. Então, você apertar a pause, vai pegar a tarefinha em folha e o seu lápis de cor. Quando voltar, você aperta a play para a gente começar. Para os materiais, a tarefinha em folha e o seu lápis de cor. Ah, hoje é o seu dia. É o dia do estudante. Olha, parabéns, meu amor. Hoje na tarefinha, a gente vai caprichar no colorido do Luca. Esse aí é o Luca. Então, pinta bem bonito o Luca. E a tia Eliane depois quer ver a tarefinha como ficou. Se vocês tinham gostado da nossa aulinha de hoje. Beijos da tia. Fiquem todos com Deus. E até amanhã.